Bom dia! Começando mais um vlog. No vlog de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha rotina, o que eu faço, como que eu consigo gravar vídeos, principalmente eu estou postando vídeo todos os dias, né? Então, primeiramente eu acordo, eu acordo bem cedo, sem esforço nenhum, sem despertador, nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse cabelo? E esse cabelo, mamãe? E esse cabelo, mamãe? E esse cabelo maravilhoso? Mostra aí, mãe. Nem todo mundo acorda linda, maravilhosa. Ah, oi, filha. Fala, oi, gente. Que horas que é agora? Deixa eu ver. Meu celular deve ter carregado. Gente, agora é quase 10 horas, filha. Você dormiu mais que a cama? Ou melhor, mais que o berço? E se... Aí, ela viu a mole. Sim. Sim. Gente, quando a Marina vê a mole, é o que ela fala. Ó a mole ali, filha. A mole. Ela fala, ela fala, sai, sai mole. É porque, gente, a mole tem o costume de pular na gente, né? Então, eu e o Jefferson falam muito, sai mole, sai mole, que a gente tá limpo, né? Geralmente, ela quer sujar a nossa roupa. E aí, a Mariana aprendeu. Ela não pode ver cachorros nenhum. Aí. Sai mole. Aí, ela aprendeu. Toda vez que ela olha pra mole, tadinha, ela olha e fala, sai. Gente, eu vou fazer a mamadeira da Mariana e já vou me preparar pra editar os vídeos. Eu escolho o vídeo que eu vou postar hoje, eu deixo convertendo pra adiantar a edição. E enquanto eu deixo convertendo, todos os dias, exatamente todos os dias, eu entro no e-mail. Eu entro no meu e-mail pessoal pra ler os e-mails. Na verdade, às vezes tem muito e-mail, aí eu não consigo responder todos. E eu também entro no comercial Elaine, que é o meu e-mail profissional da lojinha virtual. E também da retrospectiva animada. Muitos de vocês me perguntam no que eu trabalho. Eu trabalho em casa, eu trabalho com o canal. Eu trabalho fazendo retrospectivas animadas. Eu trabalho fazendo correções de TCC de trabalho universitário. Não é sempre que tem, mas uma vez e outra tem. Esse mês tem dois, graças a Deus. E eu trabalho também com a lojinha virtual. A lojinha virtual é bem recente, mas as outras coisas fazem muito tempo. É. E aí, gente, eu tenho que responder um e-mail bem importante aqui, de um parceiro do canal. E aí, assim que eu terminar de responder, eu vou arrumar o cabelo da Mariana e vou trocar de roupa. Pra gente se preparar pra sair. Porque hoje o Jefferson não vai almoçar em casa. Então eu e a Mariana vamos almoçar fora. Não gosto de cozinhar só pra nós, né? Às vezes dá aquele clique todo. E vocês devem ter estranhado ela ainda. Você não tomou café da manhã. Então, como a Mariana acordou tarde, quando ela acorda 8 horas, 8 e meia, eu faço crepioca pra nós duas. Mas quando ela acorda, tipo, 10 horas, eu dou a mamadeira de mamar pra ela. Aí depois eu dou o almoço entre 11 e 11 e meia. Porque se eu der a crepioca, vai abafar a fome dela no horário de almoço. Então eu vou almoçar. E eu não tô com fome, gente. Não tô sentindo fome e não vou comer. Então deixa eu responder o e-mail aqui. E vamos lá trocar a Mariana. Ih. Quem que tava escrevendo? Fala o que que você tava fazendo, Mariana. Mamãe catou, você tava escrevendo, né? Que isso? É pra matar de amor, esqueci sorriso. Iupi! Que sol maravilhoso, filha! Ih. Ai, tá sol. A Mariana odeia sol. Com todas as forças dela, gente. Coloca essa menina no sol, a bicha fica irritada, hein? Ah, que é brava comigo. Quando ela era pequenininha, ela tinha que tomar bastante sol, né? Por causa daquele negócio de amarelão. Meu Deus, ela não é um tormento. Vamos colocar uma roupa? Mostra, o que que é isso? Ai, a pomada de assaduras. Né? É? Eu tô morrendo de dó de escolher uma roupa clara. Porque a Mariana vai almoçar, ela faz uma sujeira. Então eu vou colocar esse bode aqui. Ele é bem antiguinho, sabe? As roupas da Mariana não perde fácil. Ela é magrinha, tá vendo? É? Ela quer, tô. É. Então vai ser esse bode aí. E... Quer mais, Mário? Traz pra gente trocar. Ó. Quem que a Mariana arrancou? Arrancou o... Como é que é o nome? Isso daqui eu nem sei onde tá. Eu acho que o Jefferson que pegou. O dia que ela arrancou, foi direto pra mão do Jefferson. É incrível o tanto que essa menina não para. Olha aqui. Olha isso. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Olha. Olha. Vamos ver quanto tempo vai durar esse lacinho no cabelo, né? Pronto? Tá bonito? E dá o pente pra mãe guardar. Pente e o creme. Pega o creme também. Creme. Lá, ó. Pega lá, ó. Lá. Isso. O creme de penteado da Magali. Isso. Olha como eu tô bonita, gente. Vamos sair daí, vamos? Ah! Ó. Vem. Pronto. Agora a mamãe vai editar o vídeo. Daqui a pouco a gente já vai almoçar. Vou tentar editar pelo menos o máximo que eu puder, porque... É... Tá quase na hora de almoçar. E aí eu vou pegar os brinquedos dela e deixar ali do meu lado, gente. Temos aqui uma caixa de brinquedos e uma criança. Vamos brincar? Aqui, filha. Ó. Ó. E ele é muito fofo. Quem apresentou ele pro meu marido, mas... E ele é muito fofo. Saindo aqui pra almoçar, eu consegui editar um pouco do vídeo, não deu pra terminar tudo. Até porque a Mariana... Olha, gente, tá tirando assim. A Mariana, ela não deixa eu editar vídeo. Dá aqui atenção. E aí, gente, eu consigo produzir quando ela tá dormindo. Então, nós vamos lá almoçar. E eu vou no correio depois. E o que mais? Eu anotei. Deixa eu lembrar. Tem que colocar crédito no meu celular e do marido. Só que vocês não acreditam, gente, a internet... Mariana, pode falar pra Mariana sair, Mari? Vocês não acreditam, gente. A internet caiu de novo. Todo dia cai. Todo dia. E sabe os horários que caem? O horário, geralmente, que as pessoas mais precisam. Tipo, horário de almoço. Eu ligo lá, mas eu ando sendo feita de besta, né? Fala que o problema tá aqui, né? Eu falo, então manda um técnico aqui. Manda um técnico aqui e aí tá com internet. Mas tá com internet porque o problema é lá, não é aqui. Aí, e gente, parece que as torres daqui é tudo podre. Porque quase todo dia é problema. Ah, tá a manutenção da torre. Entro no carro. Volto que eu esqueci o negócio. Peguei o negócio. Aí volto no carro. Esqueci outra coisa. Aí volto correndo dentro de casa. Pega tudo que precisa. Aí olha a chave do carro. Tô dentro de casa. Gente, eu voltei três vezes. É correria, gente. Eu tenho tanta coisa pra fazer na rua, mas tanta coisa pra fazer na rua que eu não sei o que eu passo primeiro. Na verdade, eu sei que eu vou comer. É, vambora. Ai. Mano, tô varada de fome. Vou chegar aqui no restaurante. Ainda bem que é perto. Que delícia, Mário. Tá suja de arroz aqui, fia, ó. Comemos. E agora, gente, vou aproveitar que eu tô aqui na rua. Eu vou ver se eu acho forminha de sorvete, sabe? Que eu tô querendo fazer uns sorvetes naturais pra Mariana. Porque esse calorzinho ainda tá calor, né? Tipo, uns 22 graus. Tá calor. O Néquim tá virou. Vem, Simai. Vem, vem. Manda, amor. Gente do céu. Forminha de sorvete, 12 reais. Que misericórdia. Eu saio correndo daqui. Agora tem um monte de coisa pra fazer, mas eu tenho que ver se tá aberto. Tenho que levar a Mariana pra tomar vacina. Ó. Meu Deus, por que que a mãe judia? Ó, mamãe. Gente, deu vontade de sair correndo daquela sala. Três vacina. Três na perna. Ainda tá faltando duas porque o posto tá em falta. Só chega mês que vem. Senão a Mariana tinha tomado cinco. Ah, meu Deus. Que tortura. Que delícia, filha. Delícia de sair. Dá um pouquinho pra mamãe. Hum, que gostoso. Você quer a colher amarela? Então dá verde pra mamãe. Você quer as duas? E a mamãe? Dá pra mamãe? Dá, Mari? Dá? Dá? Dá. Banco do Brasil. Gente, uma parte resolvida. Agora vamos pra lotérica. A lotérica é o pior. A lotérica, a fila é doida, hein? Né, filha? E eu vou falar pra vocês. Eu tô morrendo de vontade no banheiro. Morrendo. Eu não sei o que eu faço. Porque eu ainda tenho que ir no correio. O que mais que eu tenho que fazer? Nossa. No correio, na lotérica. Eu acho que é só. Eu tinha que comprar couve. Porque o couve de casa tá sem. E eu não tô podendo fazer meu suco detox, né? Mas eu acho que eu não vou lá no bom dia, não. Dei sorte. Tem prioritário hoje. Em outros tempos eu ficaria chateada com essa imagem. Saber que o cara colou no meu carro na hora de estacionar. Mas agora eu sou esperta. Só dá uma ré isso aí. Gente, como eu sou burra, velho. Eu fui na lotérica, paguei o boleto. Que só pagava na lotérica. E esqueci de colocar crédito no celular meu e no celular do Jefferson. Resultado, estamos com o carro aqui no sol. Voltando pra lotérica. E queira Deus que eu não pegue uma fila imensa. Porque a hora que eu fui não tinha nem fila. Ai, meu Deus. Como eu tenho raiva de mim nessas horas. Principalmente porque tá um sol e eu vou ter que carregar a Mariana no colo. A Mariana tá pesada. Tá com choro, meu neném. Tá com choro, mamãe. E eu tenho que postar essa caixa aqui, ó, gente. Tentei postar ontem. Ela tá aqui. Agora o correio tá numa frescura. Frescura mesmo. Eu acho que isso aqui é uma tremenda frescura. Tem que declarar o conteúdo. Beleza. Daí tudo bem. Mas tem que colocar o CPF do destinatário e o CPF do remetente. O meu CPF eu sei. Mas agora eu tenho que ficar pedindo o CPF das pessoas. Eu acho tão assim... Ai, nem vou dizer. Nossa, o correio tá piorando cada vez mais. As encomendas tá um absurdo pra mandar. Eu vou atrás de uma transportadora. Vamos embora porque eu ainda não recebi o CPF do destinatário, do correio. Gente, vou falar pra vocês. São três horas da tarde. Chegamos em casa. E assim, pegamos poucas filas nos lugares que a gente foi. E eu não encontrei ninguém que eu conheço. Porque senão tinha chegado cinco horas em casa. E agora eu tô com tanta coisa pra fazer que eu não sei o que eu faço primeiro. Lavei toda a louça ontem. Deixei tudo organizado pra poder fazer nossas coisas hoje. Vem que a mamãe vai te ajudar a dormir. Vem. Depois eu volto. That's it. Então. Gente, ela dormiu. E aí... Eu quase dormi também. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar um azul pra eu bater. E vou editar o vídeo. Gente. Que judieira, meu Deus. Gente, ela acordou, chorou e não levantou. Geralmente ela levanta e vem até mim, sabe? Ou fica batendo na porta. Fui lá pegar ela. Tá com febre. Reação da vacina. A mulher do poço falou que é da reação. Que essa vacina eu disse que é a pior. É uma das piores, mas ela disse que ela falou que acha que é a pior. Oi, filha. Vamos vir aqui fora esperar o papai. Eu vou dar... Para se eu tá mal pra ela. Não vai pular no C. Tá doendo a perninha. Tôzinha, meu Deus. A mãe vai dar remédio agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.